Hoje é um daqueles dias em que a gente vai conversar um pouco sobre gosto pessoal de cada um, a possível manipulação da indústria aos olhos de outros e se vale a pena perder tempo com essa treta que está surgindo aí por conta do rumo que a Santa Mônica está tomando para o protagonista de God of War. Eu gosto de acompanhar bastantes coisas sobre games em redes sociais, sites, um monte de coisa e tenho visto aí uma galera bem sandecida com o final da DLC Valhalla e a gente vai conversar. É aquele tipo de vídeo bate-papo mesmo para cada um expor o que pensa, respeitando sempre o coleguinha e tal e vamos lá. Fala fiotes, eu sou o Kalil e você está no Gamer Liu Games. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal e como sempre, tê-lo aqui com a gente. Eu te deixo o coração quentinho todas as vezes. Hoje não é diferente. Se for a sua primeira vez aqui no canal, saiba que você também já é muito querido aqui e eu espero de verdade que você possa gostar de tudo que encontrar. Galera, antes de qualquer coisa, é importante comentar que em um momento ou outro a gente vai acabar falando sobre o final da DLC Valhalla aqui. E se você, né, não jogou o game ainda e tal e se importa com spoiler, talvez o melhor a se fazer agora é deixar o seu like e cair fora, tá? Separar esse vídeo aí num cantinho para depois que você terminar, aí sim voltar para cá e deixar a sua opinião, combinado? Basicamente, pessoal, o que está rolando nas redes sociais é um certo desagrado por parte de algumas pessoas quanto ao rumo que a DLC levou e o objetivo aqui, antes de qualquer coisa, não é, de forma alguma, refutar ou apoiar porque cada um é livre, né, para se expressar e se você não gosta de alguma coisa, você tem que falar mesmo, tal? Então eu não estou aqui para criticar quem não está gostando, nada disso, tá? Eu só estou fazendo esse vídeo para dar a minha opinião quanto a esse assunto, então sinta-se livre para comentar aqui o que você pensa também sem nenhum problema, certo? Desde que você seja respeitoso, o canal vai estar sempre aberto para você, né, para que você possa vir aqui e se expressar nos comentários dos vídeos e sua alegria. Vamos lá, se você ainda não entendeu, galera, bom, Kratos, né, o protagonista da franquia God of War, é há muito conhecido por ser um dos personagens mais violentos de todos os tempos porque desde que a gente o conheceu há tantos anos atrás, o cara é basicamente uma máquina de matar e dane-se o mundo e vamos lá matar, tá ligado? Ele é o destroçador de humanos, deuses e qualquer um que olhe torto para ele. Existe todo um motivo para isso, mas no final é o que todo mundo quer ver, né, o sangue jorrando, o negócio quebrando, o cara carrancudo e já era. A gente joga God of War para sangrar geral, ao menos era sim até God of War Ascentions, né. De 2018 para cá, as coisas mudaram um pouco, né, onde o foco narrativo entrou, né, e a ideia dessas novas entradas da franquia, ao meu ver, foi mostrar um lado diferente do personagem. Agora mais velho, vivido, experiente e novamente pai, o Kratos tenta deixar para trás a vida de caos e destruição que outrora fez parte aí do seu dia a dia. O cara foi para uma região onde ninguém o conhecia para recomeçar, né, do zero, e sinceramente eu acredito que todo ser humano tem sim a chance de se redimir, desde que seja verdadeiro. Acontece que após os eventos do jogo Ragnarok, nós recebemos aí uma história canônica em DLC, onde definitivamente o Kratos é levado para uma região que recria os seus momentos mais icônicos e conhecidos na saga para que ele os encare, aceite o passado que teve e abrace o que supostamente, né, o futuro requer de si, ou seja, um cara que vai usar agora suas forças para ajudar as pessoas e não para destruir tudo por puro ódio ou vingança. Tanto que, no final da DLC, quem viu, tá ligado que de deus da guerra, ao que tudo indica, o nosso Brukutu, o Valentão, vai se tornar um deus de esperança para as pessoas que estiverem sob os seus cuidados. Agora todo norte precisa de uma nova liderança, a Freya tá lá, tá reunindo uma galera, fez o convite pro Kratos, e no final a gente vê que sim, ele aceita, e bora lá, né, usar a força agora em prol do bem. Isso bastou para que muitas pessoas se decepcionassem ou mesmo se enfurecessem com a DLC, dizendo que o cara amoleceu, que estão seguindo uma nova tendência de deixar tudo mais suave, menos destruidor, tal, e que por fim, né, estragaram o personagem. Repito, eu não tô aqui para te criticar caso você tenha esse pensamento, apenas para dizer o que eu penso a respeito, tá? Sendo bem sincero com vocês, eu tenho gostado muito do que fizeram com a franquia, humanizando mais o personagem e dando mais motivações parecidas com a que nós temos no nosso dia a dia, ou seja, se apegar a pessoas, amar pessoas, fazer tudo aquilo que tá no nosso alcance para o bem dessas pessoas, né? No início de God of War 2018, nós ainda vemos muito daquele Kratos, brucutu, cabreiro, sem muitas palavras, que não gosta de interagir com as pessoas, e que não confia em ninguém. Mas aos poucos, o seu coração vai se deixando levar por conta do amor que sente pelo filho, até então, né, nem ele sabia que tinha tanto amor assim pelo filho, mas aprende a ter, percebe que existe aquilo dentro de si. Ele entende o quão importantes são as alianças e os amigos que ele fez no meio do caminho, culminando por fim na DLC, onde ao que parece, como eu já comentei aqui, o cara vai usar a sua força para proteger essa galera e tantos outros. Isso, pessoal, nem de longe significa que nós não vamos mais ter violência, quebra-pau, sangue jorrando pra todos os lados e desmembramento à torte à direita dentro da franquia. Não, nada disso. Até porque, né, nesses dois últimos títulos, nós tivemos muito disso, né? A única diferença é que agora o cara tem uma motivação completamente diferente dos tempos de juventude e dos tempos de vingança. Kratos era movido pelo ódio e hoje pela razão e coração. Na minha opinião, e eu já falei sobre isso aqui no canal, Kratos é um dos personagens mais bem desenvolvidos que eu já vi exatamente por esse motivo, por esse rumo que a sua vida tomou e como ele tem encarado tudo isso. Galera, as pessoas mudam. Pensamentos e comportamentos também. Porém, hoje, o Kalil de praticamente 40 anos é anos-luz diferente do Kalil que viveu há uns 25 anos atrás, por exemplo. Eu fiz muita merda. Coisas que hoje eu jamais faria com a vivência que eu tenho, com a mente que eu tenho e com as responsabilidades que me cercam. É o ciclo natural das coisas e, querendo ou não, hoje em dia todo estúdio que produz um jogo focado em narrativa busca trazer de alguma forma pro seu jogo elementos que se identifiquem com o jogador. Ou melhor, que o jogador se identifique com a história que eles estão contando. Garanto aqui que todo pai que jogou God of War 2018 se identificou em algum momento ali com o Kratos e o Atreus. Assim como naquele momento de God of War Ragnarok, né, em que ele conversa com o Atreus ali, se abraça, pede perdão e tal ali no submundo. Mano, a ideia é conexão. Ao meu ver, é isso. E antes que você queira me refutar dizendo que eu tô falando merda, cara, é o que eu acredito, tá? E se você pensa diferente, tá tudo bem. Como eu disse, eu só tô expressando aqui como eu, Kalil, enxergo tudo isso, né? E não é algo que eu quero obrigar você a aceitar, a descer a sua guela. Não, nada disso, mano, nada disso. É só uma opinião pessoal minha, tá? A ideia do vídeo é te abrir uma oportunidade, né, de se expressar aqui nos comentários pra criar um debate sadio entre os inscritos. Ontem mesmo, eu tava falando com alguns amigos sobre essa questão toda, né? E um deles me disse que talvez, se o jogo continuasse só no puro ódio, sem um bom enredo humano por trás e tal, algumas pessoas também estariam reclamando, alegando que a franquia não inova, que não muda, que sempre é o Kratos batendo em deuses por vingança, poucas palavras... Mano, sei lá. A gente não tem como saber porque não foi esse o caminho que eles tomaram, mas é possível, né? Eu não posso mentir pra vocês, pessoal. Esses dois últimos jogos, mais a DLC, agregou tanto a lore da franquia, na minha opinião, que eu não consigo hoje em dia não gostar do resultado. Esses jogos, mais a DLC, caras, me impactaram bastante positivamente, né? Eu tive uma experiência muito gostosa com eles e eu não consigo ver esse lado mais humano do Kratos como uma desvantagem. Aliás, como eu disse, né? Nos próximos títulos da franquia, o sangue, o gameplay, né? O sangue vai continuar comendo, as finalizações, as pernas e braços voando também. Até porque, se eles mudarem isso, aí sim eu concordo que estão descaracterizando completamente o negócio todo. Mas eu não acredito que eles vão. Eles não são burros, né? E o gameplay é, de longe, o que mais vende em God of War. Então, pra mim, desde que continuem com isso, né? Com esse gameplay gostoso e visceral, meu, dando ao personagem uma boa motivação, tá tudo safe, mano. Em resumo, pra gente finalizar. Eu gostei desse Kratos, mas gente da gente, usando sua força cavalíssima pra defender as pessoas e não pra matar pessoas. Eu tô muito ansioso pra ver o que a Santa Mônica vai fazer daqui pra frente. Quais mitologias abordar, quais personagens, né? Dentro dessas mesmas mitologias, explorar. E, mano, deixa vir, né? Eu acho que, de verdade mesmo, eles poderiam fazer igual o Ubisoft recentemente fez com Assassin's Creed. Pô, Calil! Não, é sério, eu não tô zoando, não. Pros fãs antigos, a Ubisoft entregou recentemente aí o Assassin's Creed Mirage, né? Pra matar a saudade da galera no que tanja nostalgia daquilo que eles conheceram anos atrás. Mas, enquanto continuam outras vertentes, né? Que avança, né? Que, onde trouxeram aí todo o RPG e tal, pra galera que tá curtindo e que tá chegando agora na franquia. Eu acho que a Santa Mônica, em algum momento, eles poderiam sim fazer o remake dos três primeiros jogos. Pra entregar a galera que curte aquele Kratos ensandecido de ódio, mais do personagem, né? Mais gameplay com aquele personagem. Seja no modelo antigo ou no modelo novo, não importa. Mas que sim, eu acho que eles deveriam fazer isso. Enquanto isso, continuam a história dele de onde a DLC parou. Porque, eu repito, pra mim, isso não foi um erro e sim um acerto muito grande. Galera, o que vocês acham disso tudo? Você acha que mataram o personagem mesmo? Que não tem volta, né? E que o Kratos não é mais interessante? Ou você acredita que o personagem precisa mesmo evoluir e tá tudo certo como estão caminhando com ele? Real, mano. Esse vídeo é pra você se expressar mesmo, tá? Assim como eu fiz aqui, dando a minha opinião, sem problema nenhum. Ninguém vai te criticar por não gostar e ninguém vai te criticar por estar gostando. Opinião e gosto são diferentes. Eu gosto de Phil Collins, você pode gostar da banda Calypso. E tá tudo bem, entendeu? E o gosto são gostos. É isso, a gente tem que respeitar e seguir o baile, né? Pra fechar, uma coisa é inegável e eu acho que todo mundo vai concordar aqui, né? Independente de como vão seguir com o Kratos nas próximas entradas, o que importa é ter o Kratos na jogada. Porque seja a versão jovem descontrolada ou a adulta humanizada, a real é que a gente ama demais esse maluco careca. E a gente mal pode esperar, eu acredito que todo mundo, né? Mal pode esperar pra ver o que vem a seguir, não é verdade? Pessoal, vou ficando por aqui. Beijo especial pra vocês no coração. Tamo junto. Seja bacana com o coleguinha que pensar diferente de você nos comentários. E só alegria. Beijão, pessoal. Valeu. Tchau. 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 Tchau.